Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais aqui um vídeo no nosso viveiro recém-reformado faltam só alguns detalhes, então tá tudo vazio ainda, não tem nada aqui gente, só essas plantinhas que eu trouxe pra poder filmar, então logo logo a gente vai começar a trazer bastante material pra cá você precisa estar aí no nosso canal, se inscreve aí pra você não perder nada, tá bom? Pessoal, no vídeo de ontem eu falei que tínhamos kit com 6 catileras e tínhamos também kits com 3 e hoje a gente vai fazer diferente, tá? Eu vou mostrar pra vocês especificamente os kits com 3 orquídeas catileras lembrando que se você quiser montar esse kit da sua maneira, ah eu quero a planta fulana com a cicrana manda mensagem no whatsapp porque essas plantas elas tem todos o mesmo valor, mesmo fornecedor então dá pra fazer kits personalizados, tá bom? Aí você pode escolher o kitinho montado do seu jeito tá? Que aqui no total nós temos 12 plantas que estão separadinhas naquele capricho pra vocês lembrando que todas elas são enviadas no vaso e com identificação pra garantir uma melhor qualidade no transporte e segurança pras plantas até chegar aí na sua casa, tá bom? Então vamos lá, gente, de cara com a memória Ellen Brown, que é aquela verdona linda e maravilhosa coisa fina, gente, pronta pra florescer, uma floração muito bonita e o vegetal bem encorpadão, tá? Lembrando que esse valor você consegue pagar em boleto à vista, no cartão em até 6x sem juros e se você optar pelo pagamento no Pix, você ainda tem 15% de desconto em cima desse valor que tá aí na tela vale muito a pena A segunda planta é a Nobilis Energy com a floração laranja, muito bonita, uma planta de porte maior bem encorpada, o enraizamento tá belíssimo, coisa fina demais, tá? Nobilis Energy com a floração laranja, muito bonita, do jeitinho que tá aí na tela É essa daqui, ó, Jorge Suzuki, ela tem uma floração roxa, a flor é grande, ela é perfumada Olha que vegetalzão lindo, gente, aproveita, vai anotando o código caso você queira montar um kit personalizado Vamos supor que você queira a Ellen Brown, mas você quer uma outra desse kit de cá e uma terceira do kit de cá Manda mensagem pra gente no WhatsApp que a gente monta esse kit pra vocês, tá bom? Vamos lá, gente Ancleo, gente, a Ancleo, ela é branca com flameado roxo, coisa fina demais, linda demais, gente Flor grande, perfumada, o vegetal impecável, lindo demais, nessa qualidade aqui A foto da floração é essa aqui, ó, branca com flameado roxo que tá aí do lado, tá? Mais uma flameada, porém agora a gente tá falando da Amazing Thailand, planta de porte alto, ela tem um perfume suave Muito bonita, a coloração muito bonita, né? Um amarelo com rosa, sensacional a planta, bem legal mesmo Alguns exemplares em floração, tá? Então, enquanto ainda tiver a planta na espata, a gente vai mandando pra quem for comprando primeiro Linda demais Nós temos a famosa Chialin, que é aquela planta com a floração vermelha, ela tem uma flor grande, ela é perfumada Ela é sensacional, tá? Encorpadona, tá bonita, enraizamento, tá bom E essa daqui, a floração dela dá praticamente um palmo aberto aí do lado Muito legal, gente, então tá aí pra vocês o código dela na tela aí Caso você queira montar um kit personalizado, manda mensagem pra gente no WhatsApp Lembrando, gente, que esses kits aqui você consegue comprar no site ou no WhatsApp Se você sabe comprar no site ou quer aprender a comprar no site, vale a pena fazer um esforcinho Porque comprando no site você ganha um brinde à escolha da loja, tá? Só pelo fato de ter comprado lá no site Uma pastoral, que eu costumo dizer que é a irmã da Chialin, porque as duas tem características similares, né? Que é a flor muito grande, muito perfumada Só que tem um porém, a pastoral tem uma ou outra com espata, olha a espata dela aí Então quem for comprando primeiro vai recebendo as plantas que estiverem em floração, tá? Coisa fina, gente, fina demais Linda, flor branca, quase que toda branca Ela só tem um risquinho lilás no labelo que faz todo o charme dessa moça aqui Nós temos aqui a Verônica Serra, que também é uma flameada Olha que coisa linda, gente, Verônica Serra entrando aí no catálogo Ela tá, acho que é a mais encorpada de todas as 12 variedades que chegaram E ela tem o porte alto, olha que coisa linda, gente Ela é monofolhada, já tem brotação pra vir a próxima floração E é sensacional, amarelo com vermelho, do jeito que tá aí na tela Que é a Waiane Leopard, que também tá bem encorpada Ela não é uma planta de porte muito alto Mas o vegetal tá espetacular Prontinho pra florescer, prontinho pra ir pra sua coleção É essa pinta algada que tá aqui do lado Perfumada, floração durável Ou seja, só vantagem pra você levar essa moça pra sua casa Mais uma vez, o valor que tá aí na tela Você pode pagar no boleto à vista No cartão em até 6x sem juros E se você escolher o pagamento via Pix Você tem 15% de desconto Um descontão, hein? Pra você fazer a festa lá no site Começando de uma pinta algada muito bonita Que é a Pedra da Gávea, cruzada com o Cruzeiro do Sul Planta de porte alta Essa aqui vai ficar autona Pinta algada, perfumada, planta de sementeira Ou seja, a floração vai depender Vai variar de planta pra planta Mas sempre entre a Pedra da Gávea e a Cruzeiro do Sul Ou seja, pinta algada, perfumada e floração durável Muito legal E quem quiser comprar porventura duas dessas A chance de dar florações diferentes é alta Porque a planta é de sementeira, tá bom? Então, gente Nobilis Bruno Bruno Olha que coisa fina, gente Planta com enraizamento muito legal Uma planta de porte médio Não vai ficar alta demais E ela tem um vermelho intenso na sua floração E o que é mais legal é que ela Dá mais do que uma flor por espata, tá? Pra quem não conhece a Bruno Bruno, gente Ela é filha da Chocolate Drop Então tem a Chocolate Drop aqui no cruzamento dela Vocês podem até notar que a aparência da floração Ela é bem próxima da Chocolate Drop, tá? Fazia um tempo que não vinha E da outra vez que veio Não veio assim tão bonita quanto essa, encorpadona, tá? Uma que eu também acho que vocês vão gostar muito Que é aqui, ó A Havaí Widdingson Gente, plantas em floração Algumas, tá? Não são todas Essa daqui, ó Tem dois botões vindo aqui E além de tudo Tem mais uma espata vindo aqui Olha que coisa linda Ela é toda branca A flor é tamanho médio pra grande Ela tem o miolo do labelo amarelo Coisa linda demais Perfumadinha, tá? Então tá aí pra vocês na tela Os links já estão todos aqui embaixo Se você preferir comprar pelo WhatsApp Eu deixei escrito aí na tela pra vocês O WhatsApp E mais uma vez Quer montar um kit personalizado? Não tem problema Vamos supor que você queira montar um kit Onde vai as brancas Então vai aqui, por exemplo, ó A Widdingson Junto com a Pastoral E a Ancleos Não tem problema Mesmo valor a gente monta pra você Ah, eu quero um kit só com as pintalgadas Será que tem três pintalgadas aqui? Ó O Ayane Tem aqui a Ayane Aqui tem a Cruzeiro Acho que pintalgadas só tem duas Acho que são duas pintalgadas Mas eu quero elas duas e a Bruno Bruno Pode ser Ah, eu quero só as vermelha e roxa Tem aqui, ó A Shelin Tem a Bruno Bruno Tem a Jorge Suzup Ah, eu quero só as flameadas, ó A Mazing Thailand Tem ali a Ancleos E tem aqui a Verônica Terra Então dá pra fazer isso A gente monta um kit personalizado De acordo com o seu gosto, tá bom? Enviadas no vaso Enviadas para o Brasil todo Acesse o site O link tá aqui embaixo Ou manda mensagem no WhatsApp E aproveita Porque comprando no kit Sai mais barato Do que comprando Elas individual Sem falar ainda Do descontão De 15% Pra você levar essas coisas lindas Pra sua casa, tá bom? Link pra comprar aqui embaixo Acessa lá e qualquer dúvida É só mandar mensagem pra gente Forte abraço, pessoal E até mais E até mais Acessa lá e qualquer dúvida